E aí galera, beleza? Tranquilidade total? Nesse vídeo de hoje é um vídeo tutorial, eu venho ensinando aí como é que vocês vão baixar Resident Evil Operation Recon City com todas as DLCs e pack completo com todas as armas clássicas. Com tudo em geral, pirata, muito simples, eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui. Primeiramente, eu vou estar deixando o link aí do download aí na minha descrição de vídeo, ok? O link de download é esse daqui, é pelo Pirata Unbuy, eu já vou estar deixando o link aí direto aí na minha descrição de vídeo. Eu espero que você tenha o torrent aí instalado. O torrent será o portal aí do download do game, ok? Depois que aí você tiver o torrent, vocês vão entrar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vai dar um clique aqui e o outro, iniciar aplicativo e vai dar um sim e vai começar a fazer aí o seu download. Depois que completar 100% vai ser mandado aí e também, eu queria dizer que a versão é uma versão compactada, né? Uma versão de 3GB e 455MB e instalada. Vai para 9GB e pouquinho, vai para quase 10GB. E é isso aí galera. Depois que tiver, abaixando aqui, completar a barrinha verde, 100%, o arquivo vai ser enviado em download. Aí vai estar em uma pasta normal, dessa daqui. Aqui, clica na pasta, clica em setup, dá um clique, linguagem, coloca em inglês. Aqui no meu caso, eu não vou instalar porque já está instalado. E se eu clicar assim aqui, aí vai remover o meu Resident Evil Operation Arkham City. Mas, mas não é tão difícil de você instalar. Você só presta atenção na hora que chegar na primeira parte lá, aí lá vai ter a linguagem, né? Linguagem russa e linguagem inglês. Aí vocês colocam na linguagem inglês, cara. Senão daí, senão daí na hora que vocês começarem o jogo, aí vai ficar a legenda russa. Aí vai ficar complicado, certo? Depois de ter instalado, o ícone vai estar aqui no seu, aqui no seu desktop. E mais uma coisa também, eu queria, eu queria agradecer o Caetano Gamer aí, por ter me dado aí, a tradução do Resident Evil Operation Arkham City, certo? Muito simples também, clicou nela, vai aparecer Tribu Gamer. Vai vir aqui em próximo, em próximo. Vai esperar 8 segundos, 9 segundos, 7 segundos. Aqui. O download, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, da tradução. Download pelo Mega Beta. O servidor é muito bom. Aqui, ó. Caminho do jogo não localizado. Use o sistema local, porque eu instalei meu jogo no disco D. No caso, se vocês, aí no caso, eu acho que vocês instalam no C mesmo, eu já instalo no D. Que eu vou estar explicando aí o porquê que eu instalo no D. Vou vir aqui no meu disco D. Aqui na minha pasta Resident Evil Operation Arkham City. E vou procurar o aplicativo do jogo. Vou clicar em cima, em abrir, em próximo. Já vai começar a instalar. Eu não vou instalar, porque eu já tenho instalado. Senão, daí é perigoso fazer merda, daí no meu jogo. Por que que eu tenho o jogo instalado no D? Porque eu tenho um disco de 350 só para o sistema opressional. Um de 750 só para jogos. E dois discos de 350 para backup. E mais um de 500 GB extra. Ainda. Mas não está selecionado aqui. Por causa que eu uso USB também, né. Então não está selecionado aqui. Mas isso daí não vem ao caso. Bom, agora. A gente vamos estar entrando lá no jogo lá. Que eu vou estar mostrando as DLCs. Para vocês. Para mostrar que é verdade mesmo. Beleza, galera. Estamos aqui no jogo. Podemos ver aí que a tradução. Caetano Gamer é o cara. Ele que me passou. A tradução. Conforme eu falei no vídeo. Para jogar DLC. Você vai vir em campanha. Vai vir em jogo livre. Se vocês virem em iniciar campanha. Vocês vão jogar com a equipe USS. E aqui com a equipe USS. E aqui com a equipe USS. E aqui jogo livre. Vocês vão jogar com a equipe Spence Ops. Vai vir em desconectado. Aqui a gente vamos contar. Quantas missões tem do Spence Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Vamos estar escolhendo só uma aqui. Vamos escolher essa daqui. Está jogando com o DJ. Em armas. Vamos ver se tem alguma arma. É que eu não estou lembrado. Mas acho que deve ter alguma arma nova. Está jogando assim. Vamos dar um. E pistolinha. Ah tem essa daqui cara. A Matilda. Nossa. Beleza. Carregando. O jogo está com a tradução. O gráfico eu deixei em alto. Resolução 1280x70. Nossa cara. É o Runk. Está ferrado na minha mão. Vá para o combate, irmão. Dá uma faquinha. Delícia cara. Ixi. Vamos detonar todos esses Runk aí. Esses viado. Nossa. Eu não acredito. O que é aquilo lá? É o que é aquilo lá? E na parte dos Spence. Lá da equipe do SS. Que lugar que não está aqui? O laboratório? Vamos sair vazado. E na parte dos Spence. Que tanto de bomba cara. Nove bomba de uma vez. Que parada é aquilo? Nada. Meio escuro em. Eita! Ah, por isso que tinha bastante bomba ali de... Ô droga! Mas beleza galera! O vídeo não ficar tão grande... Vou tá trazendo a série mesmo só pra mostrar aí pra vocês... Que é verdade minha... Espero que você tenha gostado, se gostou né... Não esquece de dar aquele like, aquele favorito... E... Um bom jogo aí pra vocês... E é isso aí... Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida aí... Comente... Gostou? Dê o like, dê o favorito... Isso daí ajuda bastante aí... Na hora de fazer mais vídeos... Aqui tá o nome de cada missão ó... Olho da tempestade... O rastro de nossos mortos... Agora eu sei porque você chora... Nossa... Nada é como parece... Raiz de todo mal... Os lugares que estamos destinados a morrer... A medida mais longa... É isso aí galera... Eu vou ficando por aqui... Falou... Fui... E até... A... Próxima!